Eu faço duas pequenas observações. A primeira é que eu fiquei afastado da mesa, porque não cabiam as minhas pernas. Eu peguei uma parte difícil da mesa. Então, os senhores não pensem que eu queria sair correndo. Foi isso que aconteceu. E a terceira observação, que essa é séria, eu e o doutor Nelson conversávamos antes, no início, e sugerimos, a conversa nasceu de nós dois, sugerimos que o Congresso tivesse em cada mesa uma proposta que fosse votada e, ao final, saísse como uma proposta da OAB para os diversos caminhos possíveis à proposta. Vamos, então, ao tema. Eu tenho quanto tempo? Porque parece que eu tenho 15 minutos. Posso falar até que hora? Pode ser, uns 50, uma hora. Mais ou menos uma hora. Eu pensei que o doutor Nelson ia me substituir, mas eu já estava até contente. Mas eu vou falar o meu tempo que foi disponibilizado. Entendo de início, e alguns que acompanharam a minha trajetória dentro do Poder Judiciário, sabem que eu considerei sempre o alienador como uma pessoa doente mental ou com desvio de conduta. Nada obstante, esta pessoa é um torturador. E há muitos anos eu venho defendendo que tortura é crime e o torturador merece prisão. também, durante muitos anos, defendi que aquele que muda sistematicamente ou constantemente, sem justificativa de domicílio, para impedir a visita do pai ou daquelas pessoas interessadas em proteger a criança ou o adolescente, mereceria estar com uma tornozeleira eletrônica. Isto parecia, sim, um pouco... Eu me lembro quando falei aqui, há um tempo atrás, quatro anos atrás, que havia um certo burburinho na plateia. Mas devo dizer logo de início aos senhores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais baixou uma resolução conjunta na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma resolução conjunta aplicando a tornozeleira e, naqueles casos em que o agressor ou o alienador deve permanecer a uma certa distância, se ele romper esta determinação judicial, é disparado um sistema eletrônico que comunica que ele está transgredindo a ordem judicial. Por outro lado, o artigo do Senado Federal, por um projeto de lei, 293 deste ano, acrescentou ao artigo 1º da Lei de Tortura, que é considerado tortura também qualquer agressão física ou moral dentro do ambiente familiar. Esta é a minha propositura para esta mesa, se não houver outra. Mas a minha propositura é que a Ordem dos Advogados de São Paulo se posicione a favor deste projeto de lei do Senado, colocando o peso específico da Ordem dos Advogados de São Paulo no sentido de aprovar este projeto de lei. As dificuldades, e os senhores como advogado, e o meu filho, que só faz advocacia da linha familiar, sabem que as dificuldades são muitas, que o olhar lenitivo, e às vezes omisso dos juízes, tem permitido que a lei não seja aplicada como deveria ser. Não pensem que estou falando isto agora porque sou advogado. Sempre falei. Esta dificuldade repercute também na ausência de uma efetiva política pública voltada à família. Depois ampliarei um pouco mais esta noção de política pública que eu considero imprescindível e sempre deve estar ligada a qualquer assunto da área de família e sucessões. Outro princípio que eu considero essencial ao juiz, ao advogado, ao promotor de família, é a questão da carga dinâmica da prova. Este conceito surgiu na legislação específica de defesa ao consumidor, mas já está prevista na reforma do Código de Processo Civil. O que quer dizer carga dinâmica da prova? É tirar o juiz da curu, da sua cadeira, para que ele observe melhor as pessoas que são vulneráveis, seja uma vulnerabilidade técnica ou uma vulnerabilidade econômica. Os exemplos surgem imediatamente nas nossas memórias. É o caso dos alimentos, em que o devedor é um profissional autônomo e a prova cabe ao alimentante, ao alimentando. O alimentando é que deve provar quanto ganha. O juiz não vai tomar partido. O juiz vai examinar as fontes. E as fontes são as alegações da parte. Estas alegações, que não se trata de prova de fato. Quando se diz que os fatos devem ser provados, não é bem isso que eu estou falando. O que deve ser provado são as alegações. Quem alega deve comprovar. Mas no caso do vulnerável, ele não tem elementos para provar. E o juiz deve auxiliá-lo nesta demonstração dos seus direitos. Carga dinâmica da prova, eu considero um dos princípios processuais, fundamentais, dentro do direito de família. Alienação parental. Falar de Gartner é uma redundância, todos conhecem, pela implantação de falsas memórias, lavagem cerebral. E, em seguida, temos a síndrome, que eu entendo, data vênia do próprio auditório, que a síndrome de alienação parental, ela se consolida quando o alienado, criança ou adolescente, passa a colaborar com o alienador, em detrimento do alienado definitivo, que seria ou outro cônjuge, ou qualquer outra pessoa que se propõe a defendê-lo. Já falei do ato que caracteriza a violência familiar. Esta lei de tortura modificada implica em modificação também na Lei Maria da Penha. E vou deixar, talvez, para uma outra mesa, a colocação de que a Lei Maria da Penha não se aplica apenas à mulher, especialmente depois do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal das uniões homoafetivas. se alguém pensa que é muito difícil a uma mulher dirigir-se a uma delegacia e falar não com o delegado, mas, geralmente, com o escrivão ou com algum funcionário, é muito difícil também para o homem, na condição de relacionamento homoafetivo, chegar à delegacia para dizer que apanhou ou que foi agredido moralmente. Não é, não faz parte da minha fala de alienação parental, mas fica aí a proposta de que seja discutido em outra mesa. Já disse que alienação é violência, violência é crime, violência é tortura, tortura é crime e merece-se prisão. Lógico que dependendo do grau da culpa ou da incidência do dolo. Com relação às políticas públicas, eu queria deixar apenas três conceitos. Os senhores devem saber. As políticas públicas se dirigem ao mínimo existencial, esse mínimo existencial deve estar garantido, é garantido pela Constituição, mas deve estar garantido a qualquer pessoa a partir daquelas que são os prisioneiros, os doentes mentais e os mendigos. O mínimo existencial tem que estar garantido também a essas pessoas e a partir delas. No núcleo familiar, todos estão para uma garantia do mínimo existencial. No caso do mínimo existencial, e aí vem a segunda figura, não cabe alegar que houve uma reserva possível, uma reserva do possível, essa é a reserva do possível quando se diz que não há previsão ou que já terminou o orçamento. Não. O mínimo existencial é garantido pelo magistrado. e o magistrado que não o garante está sujeito a uma reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Algum dos senhores alguma vez fez essa reclamação? Conhecem alguém que fez? Esqueceram. Toda vez que o juiz deixa de garantir o mínimo existencial, ele pratica retrocesso social. O juiz pratica reiteradamente o retrocesso social quando ele não aplica o princípio da carga dinâmica da prova, independentemente da existência de uma figura no direito processual. Porque é uma garantia constitucional. Não é necessário que nós, advogados, esperemos a existência de uma lei para poder dizer que não foi garantido o mínimo existencial. Acho que com isso ficou claro por que que eu faço essa união entre família e políticas públicas. Examinando rapidamente a lei 12.318, vamos ao artigo segundo. Esta é uma coisa que sempre me deixa um pouco implicado. Ela não é só dirigida ao genitor. Ela é dirigida a qualquer pessoa que se proponha a defender a criança ou o adolescente. Pode ser um terceiro, pode ser um avô, pode ser uma tia. Hoje, com o crescimento das figuras de família. Nós temos as famílias antimonista, nós temos a família homoafetiva, anaparental. São famílias que estão se criando. Por quê? Porque o direito de família, ele é veloz, ele está dirigido aos costumes, os costumes se modificam praticamente no dia a dia. Se nós pensarmos há cinco, seis ou dez anos atrás, quem falaria em público ou quem decidiria ou quem pediria o reconhecimento de um relacionamento homoafetivo? Dificilmente haveria. mas esta é a função princípua do advogado, não ser tímido ao pedir, ainda que o juiz seja omisso ao decidir. Esta é a questão fulcral no direito de família. Durante dez ou mais anos, eu judiquei nessa área e vi a timidez do poder judiciário. A timidez do poder judiciário de São Paulo é tão grande que há mais de seis anos não se publicam acórnons na área de direito de família. Isto foi objeto de uma representação que formulamos junto ao presidente Marcos da Costa e já está encaminhada ao Tribunal de Justiça. Quando o advogado tem que fundamentar uma ação de família, é muito fácil ele encontrar acórnons da Paraíba, do Acre, de Tocantins, mas não de São Paulo. Esta é uma política pública que depende exclusivamente dos senhores. Forçar o Tribunal de Justiça a novamente publicar os acórnons da área. Basta tirar o nome das pessoas e deixar as iniciais. Eu tenho acórnons do Superior Tribunal de Justiça que consta o nome integral das partes. Quando propusemos isso no Tribunal de Justiça, um dos assessores disse que seria muito perigoso porque o Tribunal estaria sujeito a uma indenização por dano moral. Vejam, nós não vamos conseguir sair daqui, não vamos conseguir descer esse degrau, se depender desse tipo de mentalidade. o artigo quinto, por sua vez. Digo que artigo segundo e artigo terceiro, ao mencionar excessivamente genitor, deveria mencionar a qualquer pessoa, indistintamente, aquele que protege a criança e o adolescente, em relação ao alienador. Artigo quinto, instalação de processo autônomo, que nós temos que examinar porque fala da perícia, uma perícia em processo autônomo, pela minha experiência como juiz de vara de família, juiz, eu entendo que isso é totalmente absurdo, porque vai demorar ainda mais o tempo do processo. Laudo pericial, estamos falando já de três anos da lei. Eu não conheço ninguém que tenha aquela formação específica, se tiver alguém aqui que tenha formação prevista pela lei, de âmbito universitário, para tratar exclusivamente de alienação parental, e não de questões de família, isto aqui é uma das mais graves questões, questões que existem dentro do processo de família. Eu não conheço nenhum perito com formação universitária para eu poder nomear. Se os senhores conhecerem, por favor, me indiquem o nome dessa pessoa. A mesa conhece? Vejam, eu sou muito crítico com a situação da magistratura. Serei, se Deus me permitir, em relação à advocacia, mas um dos problemas mais graves que o juiz de família enfrenta, e também o tribunal hoje, através dos agravos do instrumento, é o pedido liminar por invocação de violência sexual contra a criança. O que fundamenta este pedido? Um BO? BO, cabe qualquer coisa lá dentro. Porque eu vou lá e dito o que eu acho que devo colocar dentro do BO. Ah, mas tem também a palavra da dona Mariquinha. Quem é a dona Mariquinha? Ela é empregada da minha vizinha, mas comadre da minha... O juiz tem que decidir liminarmente o afastamento do pai ou da mãe. Com base em quê? Quanto tempo vai demorar para se colher a prova efetiva de que houve esta agressão sexual ou física? Depois de seis, depois de oito anos, se constata que era mentira daquele que esteve na delegacia. qual é a situação dessa criança envolvida por essa mentira, passou até a colaborar com o alienador, com o mentiroso, entra num processo de remorso que Garner entende ser possível a criança se libertar de uma agressão, mas ele entende de que é quase impossível ele se libertar do remorso. Como o juiz deve decidir o pedido liminar? Como o advogado deve pedir este pedido liminar? Com base em quê? é lógico que como o advogado adentra o seu João e diz olha, a dona Mariquinha está abusando da nossa filha assim, 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 está aqui o B.O. Vamos entrar imediatamente com esta ação? Fica ao critério dos senhores. Como fica ao critério do juiz deferir ou não a liminar? Mas se ele não o defere a um estrépto social, esta palavra é muito bonita, acho que a Rede Globo usa muito, estrépto social, o juiz não decide em cima ou embaixo de estrépto social, mas nem o advogado não pede se não tiver certeza deste pedido. Onde é que nós vamos encontrar os peritos que ajudem esse pedido liminar fazendo um laudo razoável em prazo razoável? Onde estão? Este é um dos grandes erros da legislação brasileira. Foi o erro no juizado de pequenas causas que não capacitou conciliadores e a lei naufragou. Será hoje com relação à mediação que não capacita mediadores e provavelmente irá naufragar. Temos cinco projetos de mediação. Um verdadeiro febeapá. Sabem o que é febeapá? Estânio Lá, o Ponte Preta, que era um grande cronista, dizia que o Brasil vivia num estado de febeapá, festival de besteiras que assola o país. mas vejam, nós damos risada, o Stanislau era muito bom, mas e as crianças? E os conflitos que os mediadores estão se propondo a mediar? Sem capacitação? O advogado pode entregar, o juiz pode entregar a um mediador não capacitado? Ou será que depois de 10, 15, 20 anos, os advogados que são conhecidos dos senhores por pertencerem à comissão, eles estão menos capacitados do que um mediador que faça um curso de 10 horas? Pense nisso. Isto é uma política pública aplicada à família. e quando nós falamos em política pública, alguns fazem assim, torcem um pouco o bico, abaixam a cabeça, seguram a boca, mas isto não se aplica à família. Se aplica sim. Artigo 6º. Espécies e formas de punição cumulativas, sem caráter progressivo, primeiro esta, depois aquela, depois a outra, e novamente aquela palavra, por ação autônoma ou incidental. Isto é um atraso. Processualmente, isto é um atraso. Temos a advertência, ampliar a convivência é muito importante. É uma forma interessante de evitar alienação parental. Multa. qual o valor de uma multa neste caso? Não seria melhor as astrentes? A multa diária. Não seria melhor? Uma importância menor que se cumula? Acompanhamento psicológico. Eu tenho a impressão que isto aqui deve vir lá da Suécia, da Dinamarca. acompanhamento psicológico e ou psicossocial. Onde? Quem vai pagar isto? O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário? Ou a parte? Ou o alienador, se submetido a um tratamento psiquiátrico, deve pagar o dele e do alienado? Já viram alguma decisão de juiz determinando este pagamento? Já viram? Eu nunca vi nem pedido. Nem pedido. Alterar a guarda. Aí nós vamos ter que fazer depois um breve parêntese com relação à guarda compartilhada. Eu entendo que a guarda compartilhada aplicada da forma que tem sido aplicada é a origem da alienação parental. Porque os juízes, e os senhores sabem disso, se recusam a determinar a guarda compartilhada porque eles dizem que a guarda compartilhada só se aplica onde houver acordo. Então o juiz é um homologador. Ele não determina nada. Por enquanto, fica só por aí. inversão da guarda, eu tiro o problema daqui e levo para cá. É evidente que a criança vai continuar sendo alienada por um dos dois ou por qualquer deles. É compartilhada sim que deve existir. Para se aferir da veracidade, da honestidade e da proposta em relação àqueles que estão envolvidos no litígio. Um erro gravíssimo da guarda compartilhada foi não fixar o domicílio da criança que está em todas as leis de todos os países. é a primeira providência para que a guarda compartilhada funcione. É determinar o domicílio da criança. Não é que ela vai ficar seis meses comigo e seis meses com o doutor Nelson caso a gente chegue a fazer um relacionamento mais estreito. Ele morre de medo disso. Mas vejam. se a criança fica seis meses aqui e seis meses lá, três semanas aqui e três semanas ela vai ficar o resto da vida no psiquiatra. Não é solução. O juiz não vai impor a guarda compartilhada porque ele leu a inicial, leu a contestação e falou aqui guarda compartilhada. É evidente que ele tem que fazer um trabalho de carga dinâmica da prova e verificar exatamente como será a vida desta criança se se continuar do jeito que está se inverter ou se todos forem responsáveis por ela. Com relação a fixação do domicílio temos já a resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Usem sempre como exemplos da resolução. Sempre. Já está em vigência. Usem sempre nos seus pedidos. A resolução eu não tenho aqui mas ela foi promulgada pelo Tribunal de Justiça um dia após o Dia Internacional da Mulher. Eu esqueci de por aqui. É a idade, é um problema. suspensão da autoridade parental mesmo quando era suspensão do Pátrio Poder e eu fiquei muitos anos em vara de família eu nunca apliquei. É como aplicar a prisão ao devedor de alimentos. Nós propusemos também está em tramitação o Tribunal de Justiça tem câmaras que concede e outras que não lançar o nome do devedor no cadastro. O devedor de alimentos no cadastro dos devedores. E sempre aquela velha pergunta por que eu não posso dever 10 reais a Casa Bahia e posso dever 500 reais ao meu filho? Sabe o que os tribunais os tribunais não. O Tribunal de Justiça diz e eu pelo menos naqueles votos que eu dei eu sempre votei vencido com raras exceções é que isto invade a esfera de intimidade do devedor. Eu às vezes tinha que me beliscar durante a sessão. Quer dizer que mais não deixava de fazer a pergunta é mais fácil então prender. É menos danoso para a família? Evidentemente que não. Lançar o nome no rol dos devedores é importante não só para o pequeno devedor mas é muito mais importante para o grande devedor. Vamos esperar que os juízes melhorem e que os advogados insistam no pedido de lançar o nome no rol do Serasa enfim insistam. Ah, mas o juiz não dá não tem importância e aqui eu volto ao voto vencido o concubinato no Brasil só andou por causa de um magistrado Edgar de Moura de Tancur quem tem mais ou menos a minha idade com certeza lembra quem tem a do doutora Cátia dificilmente lembra quem tem a do doutor Nelson jamais vai lembrar porque ele é muito jovem vejam o voto vencido do desembargador Edgar de Moura de Tancur é que levou a uma modificação legislativa e finalmente se conseguiu o reconhecimento ao concubinato então dizer que não eles não aceitaram o meu pedido só teve um voto vencido é o suficiente para nós termos esperança o artigo 8 da leitura do artigo 8 eu tenho aqui acho que não precisa ler o artigo 8 diz o seguinte a alteração do domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência eu acho que quando do nada esta redação é precária vejam há um acórdão eu não gosto de citar muito acórdãos porque hoje com a internet qualquer um tem acesso eu vou ficar aqui falando o artigo tal vejam o acórdão não sei o que os senhores que fazem pesquisa o Rio de Janeiro tem pesquisa por matéria por verbete se entrarem na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro os senhores vão encontrar um verbete alienação parental você acha que eu vou trazer isso aqui? acho que não precisa o que eu posso trazer sim são acórdãos emblemáticos este é um acórdão emblemático do STJ é um conflito de competência vamos dizer mas em alienação parental pois é é um conflito de competência entre Goiás e Rio de Janeiro que a mãe ou sei lá quem esse pai pegou a criança e levou para o Rio de Janeiro e propôs a ação no Rio de Janeiro e o STJ imagine quanto tempo demorou para chegar lá o STJ pelo Aldir Passarinho Júnior ao decidir esse conflito de competência ele se baseou exclusivamente nos laudos elaborados pela Justiça de Goiás vejam este processo vejam este voto porque mostra como deve ser elaborado um laudo em alienação parental o número é 94.723 do Rio de Janeiro os vetos artigos nono e décimo os vetos são razoáveis o artigo nono estávamos em 2010 é que afastou a mediação mas afastou não porque mediação não caiba na alienação parental afastou porque não havia capacitação de profissionais foi uma medida bastante importante naquele momento acontece que três anos depois nós não temos a lei de mediação e também não temos mediadores capacitados o artigo 10 já havia previsão deste tipo de punição no ECA muito bem já falei para os senhores agora passando para as decisões e julgamentos emblemáticos já falei para os senhores da questão do tribunal de justiça não publicar acordos de família e os senhores não terem acesso eu enquanto juiz e desembargador tinha agora não tenho mais e é um acesso precário aos acordos de família do tribunal de justiça de São Paulo que antigamente era o condutor dos acordos de família no Brasil eu lembro aos senhores três casos a primeira é de um libanês que à época não se falava em alienação parental ele submeteu a mulher durante anos a uma tortura mental e às vezes física também porque lhe dava uns tabefes ele foi julgado numa cidade do interior aqui de São Paulo foi condenado perdeu a guarda foi condenado a pagar uma indenização a esta mulher que havia tentado o suicídio três vezes quando o processo se iniciou as crianças tinham em torno de sete e nove anos veio a São Paulo o relator que já faleceu o desembargador disse não não ela casou com um libanês sabia que o libanês tem essa conduta quer dizer machista ele não pôs a palavra mas evidente que ele pensou então ela devia ter tomado alguma providência antes naquele tempo ela foi se conformando se conformando e ele achou que isto representava que ela havia eventualmente perdoado o agressor mudou a guarda deu uma indenização ali de alguma coisa fazendo comentários absolutamente desairosos da vítima vai ao STJ depois de nove anos é julgado eles aumentam porque a situação já se consolidou então vamos aumentar a indenização ponto para que serve essa decisão as crianças já estavam com o que com 20 anos 18 anos é emblemático por causa disso o atraso no julgamento impede a justiça um atraso como este então é evidente outro caso que é lembrado no livro Chateau o rei do Brasil do Fernando Moraes e eu sempre rememoro este caso é de uma alienação parental praticada por Assis Chateaubriand ele tinha uma filha com a acunha que era uma bailarina cora acunha e casado não desmanchou seu casamento e conseguiu do Getúlio Vargas veja que nós estamos falando da fina flor do Brasil conseguiu com Getúlio Vargas dois decretos que lhe permitiram ficar com a criança mas não ficar fisicamente a criança até uma determinada idade ficou com um juiz do processo que era Nelson Hungria e que posteriormente foi ser ministro do Supremo depois ela ficou com Orozinho e o Bunonato também ministro do Supremo vejam que feliz coincidência existe quando você trafica influência é emblemático este julgamento se os senhores se depararem com uma situação como esta façam reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal porque está negando o mínimo existencial e não mais alegando suspeição ou impedimento do juiz estão vendo a extensão das palavras que uso política pública retrocesso social mínimo existencial impedimento suspeição quando é evidente que há negação de um princípio constitucional precisa coragem e advogado tem para isso que ele é advogado com relação a capacitação de peritos vejam eu lembro sempre um caso de comediação eu presidi uma audiência de três dias seguidos 18 depoimentos e durante todos esses três dias sempre havia a possibilidade do acordo e o marido saia lá fora e voltava e dizia não, não tem mais depois de tudo acertado no terceiro dia por volta de sete horas da noite o meu porteiro que era uma pessoa maravilhosa o senhor Antônio Coriliano que já faleceu eu chamei o senhor Antônio e falei senhor Antônio eu quero um cafezinho não tem tá bom eu também estou cheio mas o senhor Antônio fica bravo veja lá não, não tem não tem mais tá tudo fechado já não tem mais senhor Antônio o que está acontecendo bom posso falar se a perua de vermelho não entrar não tem acordo o senhor Antônio o que é a perua de vermelho desculpe quem estiver de vermelho aqui não se trata de absolutamente nenhuma referência mas ele falou não é amante dele hoje naquela época era amante não era companheira não era nada era amante dele chamei os advogados pediam licença quando eu falei olha eu gostaria de ouvir aquela senhora de vermelho ou o doutor perfeitamente perfeitamente pode chamar chamei essa senhora e perguntei o que que ela por que que ela impedia o acordo olha doutor eles tem inúmeros imóveis e eu gostaria de um deles que ficar com o marido ficar em nome do meu filho com o usufruto dele bom e que mais não é só isso só isso tá bom chamamos então a esposa na época a esposa dele olha dona fulana é assim 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 não 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 de jeito nenhum quantos imóveis eles tem tantos bom então nós vamos ter que avaliar todos uma boa parte deles dona fulana vai ficar com o perito ele vai cobrar para avaliar e fui indo naquela conversa quase oito horas tal ela concordou para os senhores terem uma ideia nós no dia seguinte fomos das oito às onze ditando a partilha anos depois um ou dois anos depois o advogado dele comparece e fala doutor eu falo não é aquele caso ele falou é nós esquecemos de partilhar um imóvel onde eles residiam de tanta coisa que era mas isto é um caso de comediação por quê? porque se não fosse o senhor Antônio nós não chegaríamos a uma conciliação vejam agora se os senhores fizerem um curso meio meia boca de mediação a primeira sensação que os senhores vão ter é que em família o senhor não pode falar nada só fica sentado de vez em quando dá um palpitinho mas cuidado para não adiantar qualquer coisa do processo se for assim pode fechar a mediação desde já mediação em família implica não impedir que as partes ponham o coração à mesa implica que o mediador também o faça e ninguém põe o coração à mesa ou na mesa se ele não for sincero pelo menos é como levava as minhas audiências na hora da família e 98% era corno é verdade que os advogados não gostavam tanto alguns alguns o advogado em família além de ser um vocacionado eu tenho para mim já escrevi isto em dois livros ele não pode pensar que vai enricar o processo de família pode ser até que ele enrique ele fique bem rico mas para cuidar de assuntos de família em São Miguel tem que pôr o coração na mesa está próximo estar adaptado a uma proposta de mediação o advogado deve chegar sim também com uma proposta do seu cliente não é uma proposta absurda quando nós falamos em cultura da sentença e cultura da pacificação é isto que o advogado deve entender nós fomos treinados para a cultura da sentença nós queremos uma sentença nós queremos ir ao tribunal de Haia nós não estamos treinados para a cultura da pacificação que é não só terminar o processo como ocorre na conciliação ou na mediação judicial é terminar o processo como nós devemos estar preparados para pacificar o conflito e as partes para que eles não voltem mais ao foro já falei da timidez já falei da guarda compartilhada há uma exceção muito bonita no habeas corpus 203.405 do Mato Grosso do Sul que é relator o ministro Sidney Benetti que ele propõe de forma indireta tratando tratando de uma questão penal de forma indireta ele atinge a questão familiar e determina a quebra do sigilo telefônico leiam este acordo é importante o que mais que eu poderia falar para os senhores o que eu poderia falar para os senhores e não sei se a mesa me permite é abrir para o debate eu sempre faço isso e tive uma experiência muito bonita em acho que Sergipe em Sergipe eu fui falar sobre políticas públicas e família e sempre deixo um espaço para o auditório não é possível que eu saia de casa no sábado venha aqui com chuva e não tenha direito de fazer uma pergunta então uma pergunta breve uma pergunta rápida não começar pelo amor de Deus eu tenho um caso lá no escritório por favor vamos ver se todos tiram proveito das perguntas eu agradeço muito 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 a atenção que os senhores dispensaram a esta brevíssima palestra e não é fácil eu tenho dado aula a convite porque não sou professor eu tenho dado aula em alguns cursos eu dei aula na São Francisco cobrindo a ausência de Cândido Namarco de Cazu Atanabe mas está difícil está difícil aguentar os alunos absolutamente despreparados desatentos sem nenhuma noção do que seja ética e dignidade mas vou lembrar por fim que nós lidadores do direito nós só temos um instrumento de trabalho que é a palavra e a palavra se afere e se alfere com a cultura escrever uma palestra dessa é uma coisa bastante difícil não só pelo tema mas principalmente porque é necessário condensar o raciocínio muito obrigado a todos a todos o raciocínio Obrigada.